Fala amigos, no anime eu vim falar sobre Pop Team Epic, mano, que ele acabou de receber um anúncio de uma nova temporada. Só que, como eu vi aqui, mano, não é bem uma nova temporada, né, mano, porque é basicamente uma colaboração que aconteceu com uma empresa, mano. O nome da empresa é Japan Racing Association, que, pelo que eu tô vendo, né, pelo que eu vi, é basicamente um bagulho que envolve esporte. Aí eles estão meio que juntando Pop Team Epic com o Monsune Press Derby, mano. E eu vi aqui um comentário de um cara que ele falou que é Pop Team Derby. Ficou muito engraçado, cara. Mas, cara, o anúncio de uma nova temporada, tipo, pode até que não seja, né, mano, um anúncio de uma nova temporada, que seja apenas, sei lá, mano. Porque como é uma colaboração, pode ser dois episódios, um episódio, quem sabe. Mas é alguma coisa, né, cara, porque você já vai ver mais uma coisa da continuação daquilo. Ou não, né, mano, porque pode ser um episódio nada a ver, pode ser uma nova temporada nada a ver, que, sabe, foge da obra, né, mano. E isso tudo pode ser, já que é uma colaboração com essa empresa, né, mano. Bem, mas é, basicamente é isso, cara. Eu acho que quem gostou do anime vai gostar de saber disso, porque é uma nova temporada, ou quase isso, né, mano. Pop Team Epic, mano, só pra vocês terem noção, eu não cheguei a assistir, mano. Mas eu vi que muita gente gostou desse anime e falaram, né, mano, que é basicamente personagens femininas com voz de homem, né, mano. É uma coisa assim. Eu não cheguei a ver, mano, eu não sei por que eu não cheguei a ver, mano. Eu lembro que eu cheguei a abrir o episódio, aí passou um minuto por aí, e eu vi aqueles personagens de voz aí. Sei lá, mano, o que deu na minha cabeça, eu acabei fechando o vídeo e nunca mais vi um episódio, mano. Tava sempre lançando e eu não via. Mas é basicamente isso, cara. Essa foi a notícia. Eu sei que é pouca coisa, né, pra se falar num vídeo só, mas pra muitos vai ser muita coisa, porque eu anuncio uma nova temporada, mas enfim. Se você é novo por aqui, cara, já se inscreve no canal, tem vídeo todo dia. Se você gostou desse vídeo, cara, deixa um like aqui que a parada tá me ajudando, né, mano. Pra que esse vídeo chegue a mais pessoas, pra que eu consiga mais pessoas. Mas enfim, cara. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri